Alguém, que vida boa, oh oh oh, que vida boa Bem, meus queridos de Tudo Um Pouco da Fazenda Chega mais perto, mais perto, mais perto, ou assim não tão perto Gente, boa tarde, eu tô aqui na fazenda, no restinho de tarde que nós temos aqui, tá muito bom Meu nome é Mauro, o nome da cinegrafista é Angelina Estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e 5 coisas que deixam um vaqueiro revortado na fazenda Gente, eu só tô fazendo esse vídeo de modo que Isso às vezes acontece com freguês, e o freguês fica muito revortado Então, então, gente, é, boa de que Eu tô aqui no meio do passo, vocês estão vendo? É um passo E a internet pega aqui, né E tem que fazer aquele buruinho da mensagem chegando Mas voltando ao assunto Então, 5 coisas que deixam o vaqueiro revortado nessa vida Chega mais perto, fica mais perto Aí, não tão perto, senão fica tão perto, pregado Então, gente, o negócio é o seguinte Deixa eu contar pra você Pensa no negócio O camarada O camarada é novato Chega na fazenda E Primeiro dia, ele já chega Olhando pra ver como é que é E é rapaz novo, sorteiro Chega na fazenda e vai Pode ser até casado também Isso acontece Com o casado também Ele chega na fazenda Primeira coisa que ele loja Ele chega pra trabalhar, né Chega lá já cedinho E E vai tirar O leite Que é a primeira coisa que você faz na fazenda É tirar o leite Então, você vai no passo Você não sabe onde tá nada Você já pergunta O patrão Porque o vaqueiro O outro já foi embora Você chega e pergunta O patrão Onde é que tá as coisas Bezerra pra uma banda Vaca pra outra Você vai procurar Traz a vaca Põe lá Traz o bezerra Põe no curralinho Que tem um curralinho Sempre separado Aí que você olha Não tem cocheira Aí que você olha No curral O barra tá dando Pra cima do joelho Aquilo ali O camarada Pensa assim na hora Por que o patrão não falou Porque o lugar Mas aí pra deixar o nome no lugar Eu já tô aqui Então eu vou Eu vou ficar E pra ficar E rumo aqueles banquinhos Que é menor que o joelho Aqueles banquinhos Que você prende ele Com a goma na cintura Aquilo ali Daí o camarada Chega e E bota o banquinho Sai a vaca Ele já não conhece Tá meio cismado Aqui tem vaca De todo tipo É vaca mansa Vaca brava Vaca meio do caminho Vaca chifruda Tem umas que o chifre É uns monstro De trem Daí ele chega E entra pra dentro E já Vai pro curral E já começa Não sabe o nome de vaca Nem lá Nem cá Não sabe Não sabe o que fazer Direito Mas o patrão Tá lá do lado O Ian né E o camarada Pra deixar o nome Ó no lugar Ele Ele tem que fazer o nome Então ele tem que Deixar uma boa aparência Pro patrão E já aconteceu comigo Uma hora dessa Eu conto a vocês A história Mas eu tô contando Meia avulsa aqui Pra vocês terem uma noção Quem é vaqueiro Já sabe disso Sabe o que passa Então aquilo Ele bota o banquinho Bota a bota né A bota é meia canela O barro tá no joelho A situação Daquele jeito Ele já Pisa lá no curral O barro já entra Lá dentro da bota Aquilo ali O negro já soa frio De raiva Mas tá bom Tá ainda Tô lando no barro Vai lá Assota o bezerro O bezerro sai No meio daquele mundo E vai Que tem que entrar Lá no meio Caçando Qual é a mãe Do danado bezerro E até que encontra Deixar tomou uns cois No barro daqui E dó Tá Segunda coisa Num lugar desse Que revolta o freguês Tá O caba Passou peleja tudo Sentou lá Naquele banquinho A bunda pregando No barro A situação Tá daquele jeito O barro tá mohando tudo A polpa ali O negócio tá sério E daí Ele pega E Marra a vaca Esquece De marrar o rabo Da danada A vaca Mas Tudo bem Marrou Lá E começa Tchuu 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 No leite Aquilo metade do barro É tchuu Tchuu Tá dentro do Tá dentro do barro E daí O camarada Pega E Do nada A vaca Tchuu Tá banando Aquelas moscas Época de chuva Da mosca do chifre A vaca Lá Arrabada Daquilo O rapaz Assim Ó É a mesma coisa Aquilo é a mesma coisa Do ano da Havaia Cata aqui Se pode chicoche Então Aqui Cata aqui Nos olhos do freguês Ele já soa Fri Dá uma olhada Assim O patrão Tá lá E ele Ô Deus Na hora Ele E ali O sangue Ferve na veia Que nem fogo de candê Chega em pé da star Menino O caba Fica Furioso Mas fica nervoso Que só Pra completar Menino Tá Essa é a segunda coisa Que o caba Fica Fula da vida A terceira coisa É que Época de chuva A vaca Coma quebrotinho Gente Eu tô dando Minha boca Não respeita A gente Mas não Desculpa aí Mas Mosquito na boca E não Mas forçou Essa também Revolta Daí O caba Pega E Quando a vaca Coma quebrotinho Elas dá uma diarreia Nos intestinos Menino Do céu Aquilo o caba Tá de costas É que é tanto de vaca De toda banda E uma delas Resolve dar um tossido Vocês sabem Que vaca dá uns tossidos Estranhos Aqueles tossidão Assim E na hora Aquelas Dê esse tossidão Aquilo O tossido Sai pela boca Mas Uma tira De capim Moído Sai por trás Ali Lapa de fogo E o caba Tá tirando Leite No meio Do barro Carrabada De chicote Na cara E toma Uma tira De capim Moído Nas costas Meninos Aquilo Ele já nem Olha pro patrão Mais não Porque O patrão Deve estar Com a veia Do pescoço Estourando Segurando Pra não Vida A situação Que ele Tá vendo Então Mas gente Eu não tô querendo Que esse vídeo Fica muito grande Não E já tá de quanto aí Sete Misericórdia Ó Aqui foi três Mas depois Vou trazer as outras três Pra vocês Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo Eu quero contar Pra vocês Vocês veem que A vida no campo Não é fácil Não é fácil Não E é desse jeito Eu vou trazer No próximo vídeo Eu vou continuar Essa história Pra vocês Então é isso aí Por enquanto Vocês fiquem com Deus Ah Antes de mais nada Eu gostaria de desejar Um Feliz Natal Pra todos vocês Que seguem nós Aqui no canal Que gostam de nós De verdade Que tá aí sempre deixando Aquele joia Aquele comentário Gente eu queria Citar o nome de todo mundo Mas eu não quero citar o nome Pra não deixar ninguém triste Porque se talvez Eu esquecer Aí o outro Vai ficar triste Porque é tanta gente Gente boa Que tá aí com nós Ligadinho conosco aqui Se você é novo no canal Chegou aí Vem mais vídeo legal Se você quiser ver Outros vídeos Que nós tem Entra no canal aí Visita os nossos Outros As nossas playlists Tá tudo lá É Certinho Informando Cada coisa lá E Se você é novo no canal Chegou aí de paraquedas Não deixe de se inscrever Nesse vermelhinho Que tem aí Se inscreva Se inscreve Vai aparecer três sininhos Clica no de cima E E se você quiser ainda Comentar lá embaixo Sobe assim um pouco Os Os vídeos Que você vai chegar lá Na aba de comentário Comenta lá Fala o que você achou E deixa aquele like Aí pra nos fortalecer E É isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau Obrigada Valeu E aí 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 E aí